Amado, Pai, meu lado sou honrado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou o povo exclusivo, Senhor, eu sou abençoado, sou importante em Ti, Aleluia! Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, Aleluia! Aleluia! Senhor, eu desligo a Ti chamar de amor, eu desligo a Ti chamar de Pai, me chama, me chama, eu chego da vida, me chama, todo dia vem as metas sonhas, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, mas todo dia o pecado vem, me chama. Me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as metas sonhas, me chama, todo dia o pecado vem, todo dia as dadas sonhas, me chama, todo dia vem as metas sonhas, me chama, Todo dia o pecado vem Mas todo dia o pecado vem Me chama Todo dia vem as tentações Me chama Todo dia as propostas vêm Me chama Todo dia o pecado vem Mas todo dia o pecado vem Me chama Mas todo dia o pecado vem 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 Mas todo dia o pecado vem